Por que tantos alunos pedem desligamento em escolas de formação militar, né? Me enviaram essa pergunta essa semana e eu comecei a pensar sobre isso e decidi fazer um vídeo aqui pra você pra, de repente, te orientar se você tá estudando o capítulo de curso militar, pra você saber disso antes mesmo de entrar na escola de formação. Então fica ligado, já destrói o like, se inscreve se você não tá inscrito ainda, porque esse é mais um vídeo visurado pra você. Então por que tanta gente pede desligamento nas escolas de formação, principalmente ali no comecinho, né? Na adaptação, nas primeiras semanas ali, falando da ESA, da ESPCEX, por exemplo, nas primeiras semanas, no período inicial, geralmente existe um número alto ali de pessoas, de alunos, de candidatos, na verdade, que pedem desligamento. E isso, pessoal, é meio que normal, né? Por que que é normal? Porque uma escola de formação militar, ela é totalmente diferente de uma escola de formação, de uma escola civil, de uma faculdade. Você é submetido a um regime totalmente diferente, muito mais rígido do que você encontra em qualquer outro lugar por aí. Então, essa pressão psicológica, né? A rotina, o acordar cedo, o dormir tarde, o cansaço físico e mental, a correria, né? O fato de você tá o tempo todo correndo, você fica suado, você tem que aprender a receber ordem e receber ordem e ficar calado, né? Isso que é pior. Você não pode ficar discutindo ordem que você recebeu. Então, tudo isso, muitas vezes, aliado ao fato de que o cara tá no comecinho ali, muitas vezes, da ESPCEX, e aí ele pensa assim, caraca, eu tô aqui na adaptação da ESPCEX, ainda vou passar por cinco anos pra me formar. Então, quando mistura tudo isso na cabeça do candidato, muitas vezes faz com que ele peça desligamento. Tá bom? Então, essa pressão psicológica mesmo, né? O fato do cara, muitas vezes, não saber lidar com isso, que faz com que ele peça desligamento. Por isso que no Elite 1000, a gente dá tanta importância pra preparação psicológica, né? Pra você entender que você não tá se preparando somente intelectualmente pra passar numa prova, né? Português, matemática, física, tudo isso é muito importante, né? Pra você poder passar no exame intelectual. Mas a preparação pra um concurso militar, ela tem que ser muito mais do que isso, né? Você tem que se preparar intelectualmente, tem que se preparar fisicamente, e tem que também se preparar emocionalmente, né? De uma forma possível ali pra você. Aliás, a preparação física vai te ajudar muito na preparação mental, né? Na preparação psicológica. Porque quanto melhor tiver o seu condicionamento físico, né? O treinamento físico, ele vai te ajudar muito a ter uma mente mais resistente. Eu vi, por exemplo, o cara que chega lá na adaptação, e ele tá meio que gordinho ali, ele passou, né? Passou raspando ali no teste físico. E aí, quando ele começa ali a ter as primeiras atividades físicas, que ele começa a ver que ele tá ficando pra trás, que ele começa a ver que os outros candidatos têm um condicionamento físico melhor que o dele, cara, isso leva o psicológico do cara ainda mais pra baixo. E isso faz com que, às vezes, o cara peça desligamento. Prepare-se fisicamente, porque isso vai ajudar você a preparar a sua mente também. Então, toda essa situação na cabeça, né, do candidato, e às vezes ele tem alguma pressão em casa, né? Às vezes ele tem algum problema particular. Às vezes tem uma coisa que acontece com muita frequência também, principalmente hoje em dia, né? É o cara ficar compartilhando com a família, né? Toda hora ele tá mandando mensagem pra mãe, pro pai. Ai, meu Deus, o Felipe gritou comigo. Ai, meu Deus, eu já acordei cedo, eu tô cansado, eu tô com bolha no pé. E aí, o que acontece? O que o papai e a mamãe muitas vezes vão fazer? Vai falar, meu filho, né? Se você não tá gostando, vem embora pra casa. E aí, o que o cara faz? Muitas vezes, ele vai embora pra casa mesmo. Tá certo? Então, assim, eu lembro que quando eu era aluno da SpaceX, e, aliás, isso é algo que eu carrego até hoje, eu não ficava compartilhando os meus problemas com a minha família, com a minha mãe, tá? Minha mãe não tem nada a ver com os meus problemas. Ela tem os problemas dela. Eu tenho que carregar o peso da minha mochila. Então, eu já recomendo pra você que você seja adulto. Para de ficar chorando pra tua mamãezinha, né? Ficar ligando pra mamãezinha. Ai, o Felipe gritou comigo, eu tô com calinho, tá doendo. Porque muitas vezes, isso vai fazer com a sua mãe que seu pai falha pra você, né? Vem embora pra casa, meu filho. Vai fazer uma faculdade, isso não é bom pra você. Então, vire adulto. A partir do momento que você ingressa numa escola de formação, meu amigo, você não é mais criança, tá? Então, você tem que cuidar da sua vida. Você tem que ser responsável por ultrapassar os obstáculos que você tem à sua frente. É isso que vai fazer você ficar mais maduro, né? Mais responsável na sua vida, independente também, tá bom? Então, essas questões psicológicas, né? A cobrança que tem ali no começo, né? Porque você não é acostumado a todo dia você fazer a sua barba, arrumar a sua cama, tá? O tempo todo na correria. Então, tudo isso faz com que o aluno, muitas vezes, peça desligamento. Agora, é importante que você saiba desde já que, primeiro, milhares de outros jovens já passaram por isso e superaram. Então, você também pode superar. Segundo, com o tempo, você vai se adaptando às coisas. Então, algo que era muito difícil, com o tempo vai ficar mais tranquilo pra você, né? Como a gente fala, no jargão militar, vai sair no mijo, tá? Então, vai ficar muito mais fácil. Então, você tem que passar por essa adaptação. Nenhum processo de adaptação é tranquilo. Não tem estresse. Então, senão, não seria um processo de adaptação, tá? E você não tá numa colônia de férias, meu amigo. Em escola de formação, você vai ter que se adaptar. Passar por esse processo doloroso de adaptação, você tem que conscientemente falar, cara, eu não vou pedir desligamento, tá? E passar por esse processo doloroso, tendo a expectativa que depois vai ficar melhor, tá? E você vai se acostumar mais com o ritmo, tá? Você vai ficando mais escalejado. E uma terceira coisa, pessoal, que eu vejo também, causa, muitas vezes, faz com que muita gente peça desligamento, é o fato do cara ter uma segunda opção fora da escola de formação. Eu lembro muito bem, né, que alguns dos caras que pediram desligamento na minha adaptação, lá na SpaceX, eram caras que tinham passado em outros concursos. Eram caras que tinham... Tavam na lista de espera de vestibular, por exemplo. Então, o cara ficava pensando, pô, por que eu vou ficar aqui sofrendo cinco anos se eu tenho minha vaga garantida lá na faculdade de engenharia, lá na faculdade de medicina? Ou então eu posso estudar mais um ano e passar em medicina? Essa segunda possibilidade, essa opção B, o plano B, na cabeça do cara, muitas vezes fazia com que ele pedisse desligamento. Se você vai pra uma escola de formação militar, se você vai fazer um curso operacional no futuro, né, não tenha plano B. Porque nos momentos de dificuldade, o seu plano B vai te puxar pra fora, tá bom? Então, lembre-se disso aqui que eu passei pra você, né, entenda que se preparar pra um concurso militar é muito mais do que se preparar intelectualmente, tá? Aliás, se você quer se preparar com o Elite 1000, primeiro link aqui na descrição, você vai conhecer o nosso preparatório, vai ver como que a gente pode te ajudar a ser aprovado e se preparar de forma eficiente pra um concurso militar, tá? Então, conheça aqui abaixo o nosso preparatório e venha também ser um aluno do Elite 1000. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o teu comentário aqui abaixo, tá? Que eu vou ficar sempre muito feliz, fico sempre muito feliz de ver o seu feedback é sempre muito importante pra gente. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão!